Vamos falar um pouquinho aqui sobre o declínio, quando essa degradação chegou, por que chegou, como chegou, o que é essa degradação que pode entrar na igreja, ou até mesmo já entrou na igreja, isso é muito pessoal, muito particular, e ao mesmo tempo coletivo, é impressionante, vamos ver aqui, vamos abrir aqui em Timóteo, segundo Timóteo, no capítulo 3, segundo Timóteo capítulo 3, no versículo 2, aqui existem algumas coisas terríveis, que esfriam totalmente o Espírito, vamos ler, a minha Bíblia está em uma versão um pouquinho diferente, mas eu não enxergo muito bem, aquela televisão ali, é Senhor, eu vou ler aqui mesmo, Pois os homens, serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, olha isso! Traidores, inconsequentes, cegados pelo orgulho, amantes dos prazeres e não de Deus, aqui, nós vemos aqui, olha, os homens, amam a si mesmo, né, o irmão Eza salienta muito bem essa parte, amam o dinheiro, amam a si mesmo, amam o dinheiro, mas não amam a Deus, ama os prazeres, ah, ama o dinheiro, ama a si mesmo e ama os prazeres, mas não amam o bem e não amam a Deus. Vamos aqui agora em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 9 Paulo estava dizendo isso para a igreja, essa palavra foi falada para a igreja, porque a degradação estava entrando, nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões, nem injuriadores, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, irmãos, aqui irmãos, injuriadores, são os difamadores, aqui fala assim, os homossexuais, quando você ouve assim, os homossexuais não herdarão o reino de Deus, fala, oi, homossexuais, isso é grave, isso ofende a Deus, mas os injuriadores, que são também os maldizentes, pode-se traduzir por maldizentes, o que é um maldizente? É o que fala mal do outro, o que é pior? Um homossexual, que ofende a Deus com a atitude, com uma atitude moral, ofende a Deus, ou alguém que fala mal do outro, ou fala mal do próximo, ou fala mal do irmão, o que é pior? está no mesmo nível, tanto o que fala mal, tanto um homossexual, que parece algo tão agressivo, mesma coisa, um ladrão, mesma coisa, tudo isso, esfria o espírito, e compromete, aquilo que nós mais sonhamos e desejamos, que é o que? Entrada no reino de Deus, não tem algo maior que, né? Talvez você esteja aqui, nessa terra e queira ainda, uma casa boa, um carro bom, é tudo, é tudo, nada, perto do que Deus quer dar, com relação ao seu reino para nós, então não tem desejo maior, ou mais profundo, acredito eu, no nosso interior, que seja pelo reino, mas olha as quantas coisas compromete, nós vamos deixar perder? Hã? Por isso? Hã? Tchau.